Andando pelas ruas Eu vejo o mal mais do que a nossa luz É a fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus Mesmo com almas presais Jorando em meu amor Tô de espírito Clamando por amor Anjos azuis Anjos que não podem voar Pra fugir do abandono O que eu vou contar Anjos azuis Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um peito Que não sabem o que eu vou contar Às vezes se esquece que são seres humanos Com um coração sedento pra amar Vendendo seus corpos, pulpos trocados Sem medo da morte, o relento é seu lar Choros rangidos Almas pra salvar Anjos azuis Anjos que não podem voar Já fugir do abandono O que eu vou contar Anjos azuis Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um peito É um peito O que eu vou contar O que eu vou contar É um peito 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 Anjos das ruas Anjos que não podem voar Na fugida abandono Anjos das ruas Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um berço Onde não sabem se vão acordar 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 Onde não sabem se vão acordar